olá amigos aqui do canal decorações com formatos de casinha de passarinho com certeza deixa o ambiente muito mais charmoso não é mesmo e veja então uma seleção de ideias de casinhas bancos e floreiras nesse formato que com certeza irão decorar de forma criativa e bem original todo seu ambiente paisagístico do jardim aproveite então claro essa seleção de ideias para pôr em prática e 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 aí e aí e aí e aí o que você achou dessas três mil ideias espero que você tenha gostado e se inspirado Se gostou do vídeo não esqueça de deixar o seu like, viu? E também não se esqueça de se inscrever aqui no canal Se você ainda não for inscrito Eu espero você então Para o próximo vídeo Então aguardo o seu dia de salar Até a próxima e tchau